Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao mais um vídeo aqui do canal trazendo pra vocês mais vídeo heavy como sempre E cara, vocês estão se perguntando, que item será esse que é graça e pegar agora mesmo? Pegar um item tão top assim, cara, é um item aí de promo code, tá bom? Vou postar pra vocês, cara, eu fiz um vídeo meio atrasado, né? Meio atrasado não, vou postar meio atrasado que muita gente já postou, deve ter postado já sobre esse item Mas eu vou postar nesse horário mesmo agora, não tem jeito, mano, que vocês estão aí, não sei qual horário que tá agora, mas eu postei, já era Então vamos continuar aqui, mano, e é o seguinte, espero que todos vocês tenham conseguido aí a coroa, mano, que eu consegui, tô muito épico, cara Gostei bastante dela, vou ficar usando por um tempo aí até conseguir outra Cara, fiquei tão feliz, cara, imagina se fosse a de ouro, né? Cara, pensou se fosse o primeiro a ganhar, mano, seria uma coisa épica aí Mas o treino me ajudou naquele dia lá, né? Eu tentei, mas não deu muito certo, mas peguei a Cooper Crow e tá... Cooper Crow, Crow, alguma coisa assim Crow? Ah, esqueci como é que se diz Então, cara, Cooper, é Cooper, né? Cooper, Cooper, alguma coisa assim Então, cara, o Lighthouse também conseguiu, é, consegui a chave GG, ele falou agora pra mim, meu horário Aê, o Lightluck, galera, pra quem não conhece, ele tem um canal no YouTube Beleza? Vai lá, visita, só procurar esse nome aqui, Lightluck, beleza? É assim, ó, tá, Lightluck, YouTube Eu acho que tá assim no canal dele, deixa eu ver, eu acho que tá inscrito no canal dele, mas não sei, não lembro Então, cara, vocês vão lá, beleza? E ele tava tentando comigo, cara, e finalmente ele conseguiu aí Então, vamos continuar aqui, cara, ó lá Dessa vez, é, foi fácil Aí sim, vou falar aqui, aí sim É, Tou Rec Ele vai ver esse vídeo depois, vai ver esse vídeo depois Apareceu aí Então, galera É o seguinte Vamos ganhar mais um item novo aqui Tem mais itens de evento aí que tá acontecendo Smile, né? Smile? Acho que é assim que fala o nome Então, cara, mais itens aí, épico aí pra nós Vamos ganhar muitos itens e muitos mesmos itens Vou ajudar vocês da forma possível aí Eu tô gravando em um horário diferente agora Eu não tô mais de madrugada, galera Porque eu mudei meu horário que eu tô Tá tendo uns negócios aí Tô dormindo em outro lugar Não tô dormindo em casa E é isso E, cara, aí fica meio tenso de gravar aqui pra vocês o meu PC, entendeu? E, cara, olha só, mano Não acredito que o meu jogo favorito é que atualizou, mano O Therese Hunt Simulator Eu vou gravar ele, com certeza O Black Hole, cara Ou seja, chegou aí o, vamos dizer assim O buraco negro, cara No Therese Hunt Simulator Cara, que sinistro, cara Que épico Quero muito, quero muito jogar Tô só esperando aqui Eu vou pegar o item Eu já vou pegar o promo code aqui pra vocês É o seguinte Vamos lá em home aqui, ó Só clicou aqui Pode ser aqui mesmo Tanto faz Qualquer lugar que você quiser ir Só que aqui no home é mais fácil Você vem aqui, ó Apaga esse nome home aqui E coloca aqui Pro Promocode Entendeu? Colocou isso aqui Dá enter Pesquisou como se fosse um e-mail Aí, um link Vamos dizer assim Vamos dizer um link Ó, cara Eu acabei dando uma cagadinha aqui Calma aí Tem que escrever mais corretamente Então, eu tenho que escrever Promocode Eu vi o meu erro agora É o S Promocode Tipo com R Com S, quer dizer Então é só dar um enter aí Já era Nós vamos direto pra lá já Quem não souber Eu vou deixar o link aí na descrição Pra você estar acessando esse lugar aqui, ó É só chegar aqui, cara Vai rápido Pega agora Esse nome aqui Vou deixar na descrição também O promocode aqui Qual que é o código Vou deixar na descrição Mas assiste esse vídeo, galera Assiste esse vídeo até o final aí Pra estar ajudando, beleza? E, cara Vou falar uma coisa com vocês Assuntos também épicos aí Que vai, vai, tá por vir, né? Então, vamos que vamos, ó Damos o Raiden aí Pronto Pegamos aqui nosso item, cara Que item será esse? Eu não vi esse item ainda Eu não vi Certamente eu não vi o item ainda Mas só essa aqui é promocode É item de graça Nós pega mesmo, mano Tá nem aí Porque nem muita gente vai ter no futuro isso aqui Muita gente que vai entrar no Roblox novo Que vai começar a jogar Roblox Não vai saber nem o que é isso, cara Entendeu? É, tem por ali um VARB Tá, tá, tá bom então Deu bug aqui, galera Deu bug aqui Não deixou entrar no meu Pra olhar meu avatar Porque não deixou Por que que eu não posso olhar? Ah, bom, então Eu já ia ficar puto já, velho Olha só, cara Que épico, mano Olha isso É do filme lá, né? É do filme isso aqui, cara Então, é por causa do evento aí, mano É por causa do evento, tá ligado, né? O evento aí que tá tendo aí Da Chaves aí Cara, vai ser um filme muito épico Olha só como eu fiquei, cara Tô passando um robô, mano É aquele O vilão lá do Homem-Aranha, mano Parecido demais, mano Os vilões estranhos aí Extremamente perigoso Olha só isso, cara Nossa, eu vou ficar muito chique, velho Vários itens aí Vários itens aí que muita gente não tem Olha só como ele é, cara É um capacetão mesmo, ó Cobrindo o rosto todo aqui, ó E atrás da cabeça também, ó A minha linguinha aqui, ó Pra fora, ó Ó, ó, ó Olha isso aqui, mano Tem um número separado, ó É bem... Bem tecnológico mesmo Bem real mesmo 3D, ó Negócio da hora, velho Mostrado no filme, parece Helmet Helmet Acho que é coisa assim que fala Sei lá É... 1-0-1 Acho que é assim que fala 1-0-1 Sei lá como que é Então, galera Olha só Estamos chegando aí na marca de 60k Estamos 58 mil aí Vamos que vamos chegar em 60 mil, cara Escreva-se agora se você não for inscrito Deixa muito like aí, beleza? E... Cara E comenta aí embaixo O que vocês estão achando desses vídeos aí Que eu estou trazendo pra vocês, cara Vários vídeos aí Esse vídeo aqui está dando o que falar, mano Está chegando Está batendo várias metas aí de views aqui, cara Que vocês estão gostando bastante mesmo E vamos que vamos, cara Vou trazer mais itens como esse aqui Eu facilitei bastante pra vocês aí pegar Eu fiz o vídeo completo aí Ensinando como pegar a chave, tá bom? E muito simples Agora Sabe o que está precisando? Pra quem não sabe aí, galera Eu vou falar pra quem não sabe Mas espera aí, cara Que eu já vou tocar nos outros assuntos também Olha só Pra quem não sabe aí Só precisa roubar um lugar Só precisa bater na parede Eu bati na parede sem nitro, sem nada Só lembro disso Só bati na parede sem nitro, sem nada Já entrei De dia ou de noite, tanto faz Roubar dia ou de noite, tanto faz O trem não precisa roubar mais Igual você sofria pra roubar Você precisa só entrar no trem Encostar lá no cofrezinho No primeiro vagão assim de roubo E já era, cara No terceiro vagão E já era Você já consegue já de boa Depois você vai lá e faz o joguinho No joguinho lá que você vai falar com os guardas lá Você tem que atirar Tem o nome que é chute Que do lado assim Você vai atirando desviando Não pode bater no carro, beleza? Não bate no carro E desvia se ele vier do nada Pode deixar passar alguns Alguns você pode deixar passar Mas atira de boa, cara Entendeu? Que assim vai ser muito fácil aí pra vocês E eu conseguir aí Cara, no vídeo eu sofri demais Porque eu não sabia Eu tava servindo de cobaia pro meu irmão, cara Meu irmão também não sabia Como é que ele ia fazer No vídeo dele ele fez tudo certinho Vai lá também visitar na descrição aí Do canal da família Blox inteira Aqui, ó O Jeff Blox, Jean Blox, TK Polar Aqui, o Mario GBL, mano Vai lá no canal deles aí Que eles tão fazendo tipo Conteúdos assim também Tá bom? Então vai lá, mano Vai ser épico Ó, o Reynold tá fazendo um vídeo ao vivo aqui Mix Reynold Então, cara Vai ser muito divertido aí, beleza? Então, cara Nossa, mano Vamos estourar Vamos estourar com tudo aqui O canal Vamos chegar em 60k logo Chegar em 70, 80, 90 100, mano Tá muito próximo aí Falta bater algumas metas Deixa eu ver A meta de 60 Nós já tá Vamos assim Que batemos já Quase Vamos bater 70 Aí vai pra de 80 Pra de 90 E 100 4 só 4 metas só apenas Pra bater De 10 mil, entendeu? Tipo, vamos bater 60 Depois Vamos bater 60 agora Só que tipo assim Já batemos Aí chega 70 80 90 e 100 Já era Já bateu uma meta de 100k, mano Vamos lá Vamos que vamos Estamos chegando já quase aí, mano E lembrando aí Tá na descrição Pra você estar pegando aí O código aí Tá vendo? Tá bom? Promocode Pra acessar o Promocode É muito simples Você coloca aqui Você apaga até aqui, ó Na barra Não apaga a barra Gente, ó É www.roblox.com Barra Aí você coloca aqui Promocodes Entendeu? E já era E o evento vai ser Vai vir mais coisas aí Novas aí Quando Não sei quanto dia vai durar Se vai durar até amanhã Apenas O evento De pegar essa chave ainda Ou vai durar mais que isso Não sei Mas eu sei que já vai ser Bem rápido mesmo Olha só E vamos clicar aqui No Pregrade No Vamos direto No Pregrade No Vamos clicar nele aqui Pra vocês verem uma coisa Vamos lá rapidão Então Olha só Vocês descem Deixa eu ver aqui Calma aí Calma aí Tem nada aqui, mano Tem não Tem não Acho que poderia ter alguma coisa aqui Mas tudo bem Olha, vai expirar aqui Já mostrei já Spoiler aqui, ó De quando vai expirar Tá chegando o dia, véi O quê? De 27 agora? Nossa Vai zerar dia 27, mano Tô lascado, véi Mas então é isso Tamo junto Até a próxima, galera O próximo vídeo que eu vou trazer aí Eu vou ver se eu trago 13, 13, 100 simuleiro Ou muitos vídeos aí Falando sobre a asa de graça Aí pra quem não sabe Vai chegar uma asa de graça Aí pra vocês Cara Eu quero esse cavalão aqui, mano Olha como ele é Eu acho que eu tenho bastante dinheiro Posso comprar tudo lá Então vai ser muito simples Eu não gastei nada Eu tenho mais de Sei quantos milhões lá De areia Areia eu não posso gastar não, mano Nem agora Será que eu tenho dinheiro suficiente Pra comprar é tudo eles Vamos ver Vamos ver Porque areia eu quero Nossa, muita areia Mas não tenho Mais de quantos milhões lá Então vocês vão ver lá Eu acho que tem 30 e pouco Ou 20 e poucos milhões Acho que 20 e poucos milhões De areia eu tenho Mas tamo junto Até a próxima, galerinha Não esqueça de deixar o like aí Inscrever-se no canal Beleza? Tamo junto Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau